King e One por fora, Suave Keck por dentro, puxou no 2, Ouro no 3 e Ouro no 4. Atenção, partida para o oitavo, pare do programa, Ouro foi para a dianteira, mas por dentro avança, Suave Keck dominando, Suave Keck foi para a ponta, Ouro corre em segundo e Ouro por fora em terceiro, são os três primeiros colocados, puxou em quarto, King e One em último, vamos para o final da reta, vamos descer a grande curva. Suave Keck fugiu, meio corpo para o Ouro em segundo a 2 e 3, e Ouro vai em terceiro, atacado pelo puxou, puxou vai por dentro em quarto a meio corpo do terceiro, último um pouco empurrado, King e One, já vão descendo a primeira parte da grande curva, Ouro sempre na captura da ponta, atacando ao ponteiro, Suave Keck, Suave Keck com pescoço para o segundo que é Ouro, enquanto o Ouro briga com o puxou que vem por dentro, último mais perto, King e One, concorda uma curva de chegada e andamos pela grava final, Suave Keck e Ouro, Ouro carrega e domina, veio para a ponta, veio para a ponta e Ouro carrega pelo lado de fora, vai brigar pelo segundo lugar, mas lá por dentro o Suave Keck não se entrega, cruzar os 300, Ouro na ponta e Ouro avança pelo lado de fora, o joque de Ouro, pelo trocar de mão e domina o páreo, veio para a ponta e Ouro, cabeça, pescoço, Ouro em segundo, e Ouro na ponta, Ouro em segundo, e Ouro, e Ouro, e Ouro tenta reagir, na ponta e Ouro, cabeça e pescoço, Ouro avança por dentro, vão brigando os dois, e Ouro, e Ouro, e Ouro, e Ouro na ponta, cabeça, Ouro em segundo, é galões trocados, e Ouro e Ouro cruzam a faixa final, em terceiro o Suave Keck.